Se nada escuto, está tão longe daqui Se fecha os olhos, já estou pensando em ti Eu sou rebelde Quando não se cujo demais, eu sou rebelde Quando te quero mais e mais, eu sou rebelde Quando insisto em voltar, eu sou rebelde Quando me jogue, se pensa assim, sou rebelde É que talvez Ninguém me conhece bem Pelo amor de Deus Música Olha, Vica, eu não sou nenhum besta não, viu? Eu sei que está plantando alguma coisa aí Primeiro, tu fala para não falar para ninguém Agora tu fala para a Selene, para o monte de gente que está ficando? O que é isso? É para tu ver que eu sou corajosa Comigo não tem moído, não E até porque é melhor que eles saibam por mim do que pela Mia Ela nunca vai me perdoar por estar ficando com você Ai, meu Deus, por que a Mia? Por que sempre a Mia? Porque para a Mia não existe pessoa pior no mundo do que você Ela tem abuso da tua cara E é? Uhum Vem cá Saber que eu me amarro assim nas boizinhas corajosas Feito tu Vixe Falando da peste Vicky, será que você poderia me deixar um minuto a sós com esse moleque aí, por favor? Eu gosto de ser chamado de moleque Minha filha, se você tem algo a dizer, fala na minha cara também Primeiro, queridinha, que o que eu tenho para falar não é com você É com esse leso aí, então vaza Tchau, Vicky Depois a gente se fala Eu queria saber o que você tem comigo Minha filha, com você eu não tenho nada não Com a Vicky que eu tenho Eu vi É? Que bom que você viu Olha, comigo você não vai me bancar o machão não, tá? Primeiro a Celina, agora a Vicky, o que é que você quer, hein? Você quer saber mesmo qual é o meu problema? Quero Fai, seu tonto Acho que você tem algum problema mesmo Eita, que mulher ciumenta da moléstia Fai, seu tonto Cana pra lá Legenda Adriana Zanotto